O que é a alimentação? Explicamos melhor ingredientes naturais produzidos em Portugal, selecionados nas nossas melhores regiões. O azeite português extra virgem, dos melhores do mundo. Frutas e vegetais, a sardinha da costa portuguesa, naturalmente rica em ômega 3, mas também em tradição. Ovos frescos selecionados e carne de ave suculenta, também fresca e apta para consumo humano. E o que liga tudo isto? A melhor batata doce, mantendo o conceito Grand Free e respeitando a natureza carnífera do seu animal. O resultado? Altos níveis de felicidade do seu animal, graças a uma alimentação rica em fibras, proteínas, vitaminas e minerais. Então, por que escolher o EpiOne Mediterrâneo para a alimentação do seu pet? Porque aqui são os ingredientes que fazem toda a diferença. EpiOne Mediterrâneo. É português. É de confiança. Atenua a tanta coisa. O depoço. Atenua a tanta coisa. Atenua a tanta coisa. O tempo tenir e o tempo CARDAMO.